E hoje completou uma semana da queda da ponte e da encosta de uma ponte em Sagres. Sem dinheiro em caixa, a prefeitura diz que o problema não tem prazo para ser resolvido. Enquanto isso, a rotina de centenas de moradores tem sido bastante prejudicada. É por essa passarela improvisada que a dona Eva consegue atravessar a ponte e ir até a cidade fazer compras. Mas vejam a dificuldade. Ela que também acompanha o marido que vai ao médico rotineiramente, precisa descer da ambulância, passar pela ponte a pé e embarcar na viatura que está do outro lado para seguir viagem. Mas está isolado lá embaixo. Ficou difícil essa vida? Ficou difícil. Os carros e ônibus escolares da prefeitura de Sagres agora ficam estacionados na estrada vicinal para facilitar a troca de transporte. Já vim hoje, deixei aquela do lado de lá, igual você está vendo. Aí peguei essa daqui que você está vendo, aí vou levar eles. Depois eu venho, troco, pego aquela, aí vou para Sagres, se tiver para cá, vem isso. Aí depois eu vou para Tupã de tarde. No caminho, alguns se arriscam de moto sobre a pequena passarela, só assim para encurtar a viagem de quem trabalha em municípios vizinhos. Por exemplo, eu saí de Sagres a pracinha, andaria 40 quilômetros por dia, se for da volta tem que andar 140, 150, porque pelo menos mais de 100. O Simvaldo, que é produtor de leite, já não tem como fazer o mesmo. O caminho que antes era de poucos quilômetros entre uma propriedade e outra para carregar o caminhão e ir até o laticínio, agora aumentou bastante. Já perdeu um galão de leite. Você terminava o leite 9,5, 10 horas, hoje está terminando 11, 11 horas, meio-dia, além do percurso que aumentou quase o dobro. A situação da gente acaba ficando ruim, porque o lucro que a gente tem acaba indo embora no óleo diesel, nas quebras do veículo que aumenta. Situação preocupante para os demais produtores rurais. A minha mãe está internada na Santa Casa e tem que embardear aqui, para dar a volta a quase 60 quilômetros. A ponte da década de 70 teve a cabeceira arrastada depois das fortes chuvas de janeiro. Essa caminhonete caiu e ficou presa entre a estrutura de concreto e o barranco. Já esse carro voou sobre a cratera. Os motoristas tiveram ferimentos leves. E isso aqui vai continuar assim por tempo indeterminado, viu? Foi isso que afirmou a prefeitura, alegando não ter dinheiro para arrumar a ponte. O orçamento aqui, ainda de acordo com o executivo, seria em torno dos 400 mil reais. Nesse outro ponto da vicinal que leva a rodovia Assis-Chateaubriand, uma das pistas está interditada. O asfalto começou a afundar, depois que parte do barranco cedeu. Segundo o secretário de administração, a prefeitura já decretou o estado de emergência e corre contra o tempo para consertar os estragos. De pronto, a Defesa Civil já anunciou que vai nos atender em primeira mão. Os recursos próprios são poucos, entendeu? E realmente estamos intercedendo junto ao governo do estado.